Música Galera, Screen Channel, episódio 9, no gás Vamos trazer um pouco de notícia aí sobre o que rolou a semana passada no mundo do metal Vamos indicar uma banda pra vocês ouvirem E o som quem grita está de volta na quinta-feira Solta a vinheta, sem demora, no gás Sim, voltamos com o quadro rapidamente falando ao vivo por aqui Eu vou fazer um pequeno jabá da minha própria banda O Pantera Cover, Once Carried Vai tocar sábado agora no Manifesto Quem nunca viu a banda, a gente está na estrada já há mais de 12 anos A gente toca clássicos do Pantera Toca todos os discos praticamente do Pantera Tira na fase glam E a gente vai estar tocando agora, sabadão, no Manifesto Bar aqui em São Paulo Olha o flyer aí, esse aqui é o flyer do evento A gente vai tocar junto com o Megadeth E eu vou deixar aqui o link do bar com as informações de quanto você paga Quanto você gastará para ver esta excelente performance de Quem Vos Fala Espero vocês lá no sabadão Pantera! Falou? Semana passada muita gente se ligou aí, alguns vídeos rolando na internet Algumas notícias sobre o Revolver Golden Gods Que é uma premiação da revista Revolver Traz alguns convidados, algumas bandas Como se fosse um Oscar do metal alternativo, do heavy metal E é legal essas premiações, né? Porque sempre encontra, a gente encontra, coloca um monte de gente junta De banda separada, parece aqueles casamentos, né? Que vai a família da mãe que separou do pai E junta todo mundo no mesmo lugar Vai a ex-mulher de alguém que está casada com outro Mas tem que fazer parte da festa porque já era da família E nessas premiações é legal que você vê um monte de gente com cara de paisagem Porque estava lá gente de uma banda misturada com gente de outra banda Mas é bem engraçada a parada Vale a pena conferir algumas fotos, alguns backstage aí que é legal de conferir Bom, e estava lá a galera do Metallica, pra vocês terem uma ideia Estava lá a banda do Jason Neustad, que era o baixista do Metallica Estava com a banda dele também Estava com o pessoal do Disturbed Estava o Dave com a outra banda dele também Que o Dave que é o vocal do Disturbed Quer dizer, fica toda aquela salada de gente lá Querendo beliscar alguma coisa ou fazer uma picuinha pra cá e pra lá Bom, dentre aparições, fotos e boatos que rolaram lá A gente teve shows ao vivo também Teve algumas aparições bastante interessantes, algumas coisas inéditas Eu vou falar um pouco do que rolou lá, algumas notinhas do que rolaram lá de interessante Vou deixar os links pra vocês aqui, beleza? Bom, Five Finger Death Punch, que é uma banda que eu atualmente gosto pra caramba Eles fizeram uma aparição lá, surpresa, entre aspas Lançando o próximo single do quarto álbum de estúdio dos caras A música se chama Lift Me Up E eles tocaram ao vivo lá no palco da premiação Junto com um convidado especial, nada mais nada menos que Rob Halford Estava junto com os caras, vestido com um sobretudo preto Um óclão, um cavanha-cã e uma bengala andando pelo palco Foi puta, um bagulho muito louco Eu vou deixar o link aqui Bom, além disso, um vídeo que já rolou e a maioria de vocês já devem ter visto Foi a aparição do Phil Anselmo, do Philip Anselmo Com o Rex Brown, o baixista do Pantera Os dois subiram no palco e fizeram um som do Pantera Tocaram Dislove Esse vídeo eu já vi, porra, é do caralho, né? Junto com o pessoal do Antrax Quem não viu ainda, eu vou deixar esse vídeo aqui Apesar de todos os boatos rolando entre Rex ter saído do Pantera Rex ter ido tocar com o Phil Anselmo no tal Rex ter lançado um livro agora há pouco Que ele conta um pouco da história E até faz algumas críticas ao Phil Anselmo Depois algumas vodkas Depois de algumas... Uma cachaça na cabeça Os dois estavam lá no palco tocando Dislove E foi bem legal Bom, além disso, além dessas novidades Algumas coisas inéditas, inusitadas Que a gente vê por aí, dentro da premiação Existem os ganhadores Além de interessante, é bastante controverso também Porque você tem prêmios que você imagina que vai pra algumas pessoas e vai pra outra Eu tenho a lista aqui Eu vou dar uma lida aqui rapidinho na lista pra vocês Dos vencedores do Revolver Golden Gods Pra começar tem aqui, melhor guitarrista John Fyfe Do Rob Zombie Que toca junto com o Rob Zombie Melhor baterista Arehei Hale Do Hale Storm Estão falando muito bem nessa banda do Hale Storm Eu nunca ouvi E o cara já faturou, já beliscou aqui com o melhor baterista O Arehei Hale Não conheço Melhor baixista entrando na sessão Melhor baixista temos o Leme do Motorhead Foi eleito como melhor baixista Interessante, hein? Melhor vocal não tem muita novidade Porque quem ganhou foi Corey Taylor Obviamente o cara tem que ganhar Porque o cara é um puta vocal Faz de tudo É um puta talento E merece ganhar qualquer prêmio que tiver por aí Banda Revelação Olha aqui já entrando um negócio bastante interessante A banda Revelação foi escolhida ao Device Que é a banda paralela do David Dremmel e do Disturbed Não sei se isso tem algum tipo de lobby Ou se tem algum tipo de muita amizade Ou muito sei lá o que Mas os caras foram escolhidos como banda revelação do ano Melhor banda ao vivo Desbancando o Five Finger Death Punch do ano passado Esse ano foi colocado o Slipknot Em primeiro lugar Como banda ao vivo Com melhor performance ao vivo Podemos dizer que é bastante merecido Porque os caras ao vivo também são foda O retorno do ano ficou pra banda Tenacious D Do nosso querido ator lá Jack Black É esse? É esse aquele gordinho? É esse mesmo, né? Ele ainda subiu ao palco e disse umas zoeiras Ainda tirando o barato do Harry Smith Também que voltou esse ano Ele falou Chupa que vocês vão ter que engolir essa Os caras ganharam como revelação, não Os caras ganharam como retorno do ano Tenacious D Bom, som do ano foi pra banda Essa eu não conheço Não sei nem quem é Nunca ouvi, hein? Foi pra banda Black Veil Brides O som do ano chamado In The End Eu não ouvi esse som Não conheço essa banda Quem conhece, por favor, me dê um toque aí Se é legal, se não é legal Deixa um comentário Eu não conheço, mas eles foram eleitos como som do ano Fãs mais dedicados A banda Him acabou ganhando como fãs mais dedicados Olha aí, uma escolha bastante controversa Não sei se as outras bandas não possuem fãs dedicados Mas eu acho que possuem também Mas quem beliscou esse prêmio foi a banda Him Bom, o disco do ano, o disco de 2013 Você também não dá pra saber se foi uma coisa escolhida propositalmente Pra fazer uma homenagem, ou se foi realmente o disco do ano Eleito Death Tones com o da álbum Koi no Yocan O disco do ano de 2013 Pela revista Revolver e pelo prêmio Golden Gods Esses foram os eleitos da noite Você tem vários vídeos mostrando backstage Mostrando esta festa O chato da noite, o chato da premiação Foi que no mesmo dia ocorreu a morte de Jeff Henneman Guitarista do Slayer, nosso querido Jeff Ele acabou falecendo por insuficiência renal aos 49 anos E obviamente que a noite foi toda dedicada ao cara Muitos artistas subiram no palco e falaram um pouco sobre o cara Kerry King fez um discurso Falando que não queria nada de um minuto de silêncio Que não queria nada de tristeza Porque se o Jeff estivesse lá, a noite seria de mais metal E de mais festa Então ele propôs um brinde E colocou a galera tudo pra gritar e fazer barulho Porque é o que o Slayer gostava de fazer Fica aqui meus pêsames, já foi falado bastante tempo Na terça-feira eu fiz a seleção dos 5 melhores players do Slayer Enquanto eu tava fazendo a edição desse programa semana passada O cara morreu No mesmo dia eu fiquei sabendo da notícia Uma coincidência muito ruim Mas fica aqui já os meus sentimentos E a gente curtia pra caramba Vamos ver o que o Slayer vai fazer agora Já tava com outro guitarrista junto, né? Tocando com os caras Vamos ver o que vai rolar Se a banda vai lançar coisa nova O que vai acontecer Mas descanse em paz aí, Jeff Será foda O cara vai fazer bastante falta Falou? Vamos pro próximo bloco Tem mais coisa pra mostrar pra vocês Tchau Voltamos com o quadro Ouve aí, já que os lançamentos estão meio Pra baixo ainda A gente vai falar um pouco de outra banda Vou indicar pra vocês E a banda que eu escolhi falar hoje é o Downset Pra quem não conhece o Downset, cara É uma banda muito boa Uma das primeiras bandas a misturar o hip-hop com o metal Deu origem a esse termo chamado de metalcore Um pouquinho da história da banda, bem breve A banda começou em 1986 com outro nome O nome da banda original era Social Justice Eles lançaram um CD Chegaram a lançar um CD com este nome E um EP em 1992 Depois disso, a banda mudou de nome para Downset E em 1993 já lançaram uma demo Com os temas que eles ficaram conhecidos Que eram temas sociopolíticos Inclusive falando da morte do pai do vocalista O nosso queridíssimo Rei Oropesa O pai dele foi morto por policiais de Los Angeles Aí despertou toda a ira do moleque O moleque ficou loucão e começou a meter o pau em todo mundo Bom, em 1994 a banda já estava bem conhecida lá na cena local Na cena de Los Angeles Acabaram assinando com uma grande gravadora Isso obviamente impulsionou a banda Colocou a banda lá em cima E acabaram fazendo uma excursão pela Europa Junto com o Pairo Hazard E emendaram também uma turnê com ninguém mais, ninguém menos Do que o Pantera Você vê se a banda era legal e se a banda valia a pena Em 2000, com a saída de Zack de la Rocha Meu querido Zack de la Rocha Do Rage Against the Machine O nosso vocalista Rei Oropesa Foi cogitado a entrar no Rage Against the Machine Ele foi um dos caras que o nome apareceu Para fazer o teste Para ver se fazia parte do Rage Against Mas como todo mundo sabe Acabou não rolando Mas para você ver como o cara já estava bem conhecido Chamaram o cara para fazer isso Bom, a banda nunca chegou a fazer um puta sucesso Nunca virou uma banda mainstream Então eles acabaram ficando como ícones ali da região Como precessores do metal moderno Desse new metal moderno Acabaram encerrando as atividades em 2004 Então a discografia dos caras Vou falar aqui Em 1994 Os caras lançaram o Downset Em 1996 Já foi por uma gravadora grande Eles fizeram o álbum Do We Speak A Dead Language No ano de 2000 Eles lançaram o Check Your People E em 2004 O Universal Foi o último CD da banda Eu não vou escolher um melhor Porque para mim Sinceramente Os quatro discos são muito bons Os quatro tem uma linha musical Bastante parecida E tem músicas muito boas Eu não consigo escolher um A gente tem no Downset Que é o primeiro CD A música Anger Que ficou bastante conhecida Que traz uma letra animal Falando justamente do assassinato E da polícia de Los Angeles Mas a gente tem músicas muito boas Em todos os players dos caras Eles não tem muito videoclipe Eu nunca consegui achar um videoclipe oficial Da banda Bom O site dos caras é meio bagunçado Os caras eram uma parada Saiu uns boatos agora Que eles estão voltando em 2013 Vão se juntar para fazer uma aparição Ou fazer uma nova turnê na Europa Até agora não tem nada oficial Vamos ver se isso é verdade E fica a dica para você Quem nunca ouviu Dá um set Baixa aí que vocês vão curtir Falou? Tchau! Quadro quem grita no ar Na semana passada A nossa queridíssima amiga Juliana Miari Acertou logo de cara Ainda me esnobou Tirou um barato Colocando lá um comentário No YouTube A banda que estava tocando Era o In This Moment Essa banda aqui Que apareceu também No Golden Gods Com a nossa querida Maria No vocal Uma banda bem legal Ela acertou Que era essa banda Que estava tocando E realmente era Essa semana vamos dificultar um pouco mais Porque vocês estão achando muito fácil E o som já deve estar rolando Eu vou fazer o mesmo esquema Vou aumentar o som Queria agradecer novamente Todo mundo que está participando Quem está se inscrevendo no canal A repercussão do último episódio Que a gente rolou aqui Com o Project 46 Foi muito bom A galera gosta mesmo dessa banda Veio muita gente se inscrevendo Muita gente curtindo o vídeo Novidades em breve Novidades estão para chegar Eu vou contar para vocês em breve Vou ficar quieto Sobe o som A semana que vem tem mais Valeu galera Um abraço Tchau